E começam a valer em outubro as novas regras para a operação do Uber em Presidente Prudente. O prefeito Nelson Bugalho assinou hoje o decreto que regulamenta o serviço na cidade. O decreto assinado pelo prefeito Nelson Bugalho prevê uma série de exigências para que o Uber possa operar regularizado em Presidente Prudente. O decreto regulamenta uma lei federal que trata do serviço. Entre os principais pontos, os motoristas terão que contratar seguro para passageiros, apresentar antecedentes criminais, certidão de débitos municipais e que tenham veículo com no máximo oito anos de uso. Haverá também cobrança de tributos. Segundo o prefeito, a medida traz legalidade específica para o serviço e evita concorrência desleal com os táxis e mototáxis. A fiscalização será feita pela SEMAV e a Secretaria Municipal de Assuntos Viários.